O município de São João prepara a sua tradicional fogueira do padroeino do município. Sem acontecer desde 2018, este ano volta a ser realizada a festa. A tradicional fogueira está praticamente pronta no Parque Ambiental Antônio Gasparito. Este ano, com 50 metros de altura, chama a atenção e é montada com o auxílio de um guindaste. A festa do padroeiro com a tradicional fogueira do município de São João vai acontecer em junho, junto com a quarta exposição de São João.